Senhora Presidente, senhores deputados e deputadas, nós temos visto aqui uma fila de deputados aqui querendo fazer imagens para o Twitter, imagens para o Facebook, para as redes sociais, defendendo aqui o deputado Daniel Silveira, que foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal. Mas ninguém vem aqui debater um assunto central na vida do povo. A inflação do mês de março foi de 1,62%, a maior marca no mês de março dos últimos 28 anos. Já se acumulou 11,30% de inflação nos últimos 12 meses. Isso representa um aumento na mesa, do custo de vida na mesa do brasileiro, de mais de 30% nos últimos 12 meses. E, segundo uma pesquisa, 73% dos consumidores deixaram de comprar carne. Ou seja, a maioria do povo brasileiro já não pode comer carne. Por quê? Porque esse governo está levando a bancarrota ao país. Esse governo está permitindo que a inflação corroa o pouco, já baixo poder aquisitivo do povo brasileiro. Nada faz para reduzir o desemprego, nada faz para evitar o aumento do custo de vida. Esse governo não toma uma única medida para reduzir o preço dos combustíveis, para controlar o preço da carne e dos produtos essenciais. E, olha, não é para menos, a pesquisa da FSB diz que 40% dos entrevistados dizem que essa crise é a pior de todos os tempos. A muito pior que todas as crises anteriores e 20% classificam como a pior crise. Esse governo, senhoras e senhores, deixou de atender o povo brasileiro desde o seu início. Deixou de atender o povo brasileiro na pandemia e agora demonstra a sua incapacidade total de garantir o mínimo de qualidade de vida para o povo brasileiro. E é por isso que a grande maioria do povo rejeita esse governo, não quer que ele continue. E já está vendo um novo horizonte, um horizonte de desenvolvimento, de distribuição de renda. E é por isso que o ex-presidente Lula está em primeiro lugar nas pesquisas. Porque ele representa exatamente essa esperança do povo brasileiro. A esperança de dias melhores. A esperança de emprego. A esperança de emprego. A esperança de oportunidades na educação, na saúde. A oportunidade de desenvolver um negócio, de desenvolver a sua pequena empresa. Por isso nós vamos lutar para acabar com essa mentira, com essa falácia que é esse atual governo. Muito obrigado, presidente.